Veja, BTL é a sigla em inglês de vencer o mercado. É a sigla em inglês de vencer o mercado. É beat the line. O inglês não é um dos melhores, mas é beat the line, é vencer o mercado. Por que essa métrica é importante? Por que essa métrica é importante? Porque ela vai, no duro, ela vai te dizer se você vence mais o mercado ou se você perde mais o mercado. E por que é importante vencer mais o mercado do que perder mais o mercado? Porque esse número, ele diz sobre sua capacidade de estar à frente do mercado numericamente. Eu até, eu lembro muito do meu aluno Dudu, a gente conversando sobre isso lá no grupo do Edicabete. Eu falando para ele, se você tem 10 vitórias por 1%, em 11 apostas, você tem 10 vitórias por 1% e você tem uma derrota por 10%, o seu CLV é nulo. O seu CLV médio, ele é nulo. Porém, a chance daquele 10% negativo ter sido algo muito fora da curva, uma escalação, uma mudança de última hora ali, parece ser muito mais plausível. Eu prefiro ter um CLV nulo, nesse caso, com o meu BTL positivo, do que ao contrário. Vamos imaginar que eu fiz um mais 10 de CLV e eu tive 10 apostas menos 1. Eu perdi em 9 apostas e venci só em 1. Então, eu tenho um CLV nulo, mas eu tenho ali um BTL negativo, bem negativo. Então, é uma métrica secundária, porque o CLV ainda impera, a média do CLV ainda impera, é mais importante. Mas essa taxa de vitória nos diz muito, nos diz muito sobre o quanto a gente vem vencendo o mercado. Não de quanto, mas o quanto a gente vem vencendo o mercado. E essa frequência de vitória, ela é importante, ela é importante, porque essa margem fora da curva ali, de menos 15, menos 20, você consegue equalizar melhor, buscar os erros melhor, do que quando você perde pra caramba sempre. Aí já é uma questão mais... O seu método geral já não está rodando tão legal. É isso, é importante vencer mais do que perder. E aí depois a gente negocia as taxas de vitória. E aí E aí E aí